Já estamos de volta e olha só, professores aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação de 2018 fazem uma manifestação nesse exato momento, lá em frente à sede da SEMED, que fica localizada na zona centro-sul de Manaus. Eles reclamam o direito de serem convocados e nomeados para os cargos que foram aprovados. Segundo eles, há cerca de 2.500 vagas que precisam ser preenchidas. A SEMED informou em nota que já convocou todos os 400 aprovados dentro do número de vagas pré-estabelecidas no edital e também já fez a chamada dos classificados no cadastro de reserva, totalizando mais de 1.300 aprovados. A Justiça Federal determinou a retirada dos feirantes da maior feira de pescado de Parintins por invasão a uma área de proteção ambiental. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bom dia, Manaus. Vitor, nós estamos aqui na Feira da Nova Conquista, que fica na rua Genibentes, aqui no bairro Itaúna 12, na zona sul da cidade de Parintins. É que na manhã de ontem, os feirantes, aqui tem uma associação de feirantes. Eles foram comunicados que uma decisão da sétima vara da Justiça Federal determinou a desocupação de toda essa extensão, toda essa área. A Justiça alega que há um comprometimento do meio ambiente. Estou aqui com o presidente da feira, ele vai conversar conosco, vai dar mais detalhes. Eles já estão recorrendo da decisão da Justiça Federal. Bom dia, presidente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Estamos correndo atrás para que o nosso trabalho não fique por água abaixo, para que a gente possa ter o nosso trabalho em nossas mãos, trabalhando, sustentando a nossa família, com toda a dignidade, com todo o respeito e com toda a seriedade que a feira Aferpac produz no município de Parintins. Muito obrigado aqui ao presidente da associação de feirantes da feira Nova Conquista, aqui, como eu disse, na zona sul da cidade de Parintins. O detalhe é o seguinte, a Justiça determinou o prazo de 90 dias para toda essa área aqui ser desocupada. Os boxes serem derrubados, serem retirados. Quem descumprir a decisão da Justiça vai pagar uma multa de mil reais ao dia. Volto com você no estúdio, Vitor. Muito obrigado pelas informações, Tadeu. E nessas férias, uma das opções de entretenimento para a criançada é o busão cultural, que essa semana está na zona sul de Manaus. Muitas atividades são realizadas e cerca de 60 crianças já passaram pelo local. O busão cultural é um projeto que tem como objetivo oferecer às crianças do conjunto prosa minca-joal muito aprendizado aliado aos momentos de lazer e diversão. Tudo isso dividido em oficinas temáticas. A programação começou na última segunda-feira, por volta de 8h30 da manhã, e vai terminar na próxima sexta-feira. 60 crianças já passaram pelo busão cultural e, neste momento, está tendo a oficina com o cartunista daqui do Amazonas. Romas Mascarenhas é um dos cartunistas mais importantes do Amazonas. Ele trabalha no estúdio de Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Romas é um dos instrutores das oficinas do busão. Além de muita leitura, vamos ter um pouco de diversão, com atividades educativas, um pouco de desenho, pintura em desenho. Vamos ter a hora da matemática, ensinar um pouquinho de matemática, mas a parte básica de matemática, um pouco de português. E vamos ter teatro de fantoches. E, no final, a gente vai ter uma apresentação do pessoal do Instituto Reino do Amanhã, que vem trazer um pouquinho de samba para as crianças aqui da comunidade. Então, a partir da firmação da parceria, a gente começa a mobilizar o parque, os parques de Cajua, o Jefferson Pérez e também o entorno. A gente vai de casa em casa, apartamento em apartamento. A gente lança o convite para eles, impresso, e também nos grupos de WhatsApp que a gente tem com os moradores. E, no Dóquio Rei da Semana, a gente vai reforçando, lançando a programação, reforçando o que vai ser trabalhado em cada dia dentro do busão. Muitas crianças não perderam a oportunidade de aproveitar as férias. Mesmo com a chuva forte, foram até o busão cultural e participaram das oficinas. O carnaval só acontece em março, mas os tripas dos bonecos gigantes como a camélia já trabalham a todo vapor para garantir a animação dos nossos foliões. É a história dessa turma que os repórteres Bruno Fonseca e Devis Alberto contam agora. A história da chegada dela vem desde 1938, quando o dirigente de um clube trouxe a boneca gigante comprada na Bahia para o desfile de carnaval. Em 1955, foi retomada a festa e, três anos depois, foi oficializada no calendário da cidade. Portanto, essa folia existe há 80 anos. E o Arivaldo Menezes é hoje o Tripa da Camélia, herança do pai, que também exerceu o tradicional cargo por muitos anos. Aquele amor foi criando, foi criando, foi criando, aí eu gero o substituto dele. Quando foi em 2009, aí eu passei a ser o tripo oficial da camélia. Muito feliz, fiquei muito feliz quando me deram esse cargo de responsabilidade. A camélia é recebida todos os anos no aeroporto de Manaus e levada à zona centro-sul da capital, abrindo oficialmente o carnaval. A camélia tem mais ou menos 3 metros e pesa um pouco mais de 20 quilos. E o Arivaldo, ele fica aqui dentro, a todo o vapor. Deixa eu ver se eu consigo achar o Arivaldo aqui. Vem cá, Arivaldo. Achei, achei, achei. Arivaldo, como é que está aí dentro? É um pouco desconfortável, mas é o símbolo que a gente tem que sustentar. Então vamos de carnaval! Olha a camélia aí! No centro de Manaus também tem tradição. Esse bar promove um tradicional carnaval de marchinhas. É a banda da Bica. Aqui os bonecos representam os donos do bar, Armando e a esposa, a dona Lourdes. E o jornalista, Deucleciano Bentes, o Deco. Quem vem aqui, acha... Beautiful, beautiful! Quem frequenta o local há muito tempo, se sente nostálgico. Lembra o carnaval, Armando. Faz parte do folclore todo, do carnaval e tudo. E já é uma identidade também, né? Dessa área aqui de Manaus, que é muito bonito também. No carnaval, a folia é assim, com tradição. Já estamos todos ansiosos aí pela chegada do carnaval. E pra você que acompanha todas as manhãs o Boletim em Tempo, não esqueça de participar conosco. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número, 99207-0090. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Mas agora, você fica com o programa que vai trazer as notícias da segurança pública. Um giro nas ocorrências policiais de Manaus e do interior. É o Namira, com Valdir Rocha e Luiz Rodrigues.